Oi gente, Rodrigo, Cacau, Claudinha, Lu, pra você que esteve aqui, não, primeiro, bem-vindos ao canal Reatores, pra você que esteve aqui vendo a primeira temporada, que era só eu e a Cacau, e agora temos as presenças ilustres aqui de Claudinha e Lu, pra abrilhantar essas reações, nenhum de nós, claro, viu ainda a segunda temporada, vai ser surpresa total pra todos nós aqui, estamos empolgados, bastante, para ver o que Rhaenyra vai fazer, não é, porque, pô, ela tava diplomática ali, mas depois do que aconteceu no último episódio, moleque, foi de lascar, não tem o que fazer, vamos botar pra atorar agora, nossa, sangue no olho, bom, é pra estar com sangue no olho, né, o Damon meio que brigou com ela, meio que enforcou ela, assim, tipo, vamos pra guerra, pô, e ela, não, isso aqui, tal, tal, agora... Naquela hora eu tava do lado do Demo, eu já queria ter ido pro fogo, assim, que a mulher chegou lá, falou, seu pai morreu, a mulher colocou no trono, não, vamos lá, eu já teria chegado no fogo ali. Eu ainda tava na vibe, na vibe Rhaenyra ainda. É, eu também, ainda ia ficar ali, calma gente, vamos resolver, mas agora... Eu já fiquei com ódio daquela, é tia, prima, aquela rainha que nunca foi, que ela tava ali de cara, ali, com o dragão, ah, Dracarys, ah, é verdade, era só... Por que que não quer que botar do mundo? Mas, vamos lá, e olha só o nome do episódio, um filho por um filho. Opa! Só me leva a pensar que ela vai exigir que mate o moleque também. Eu também acho. Se você exigir, você vai matar, né? Ou matar, é, sei lá. É o que mate, né? Ainda não vimos o que o outro filho foi, onde o outro filho foi e tal. É isso. Eu mataria, não ia mandar matar, não. Nossa, por um filho? Correr quente de crueldade, tá bom. É, foi fora. Vamos nessa, então? Vamos. Episódio 1, temporada 2. Mas não sem antes, Patreon fora do Brasil, e apoia isso no Brasil, se você quiser, episódios antecipados, a gente já deve estar alguns aí na frente, tá bom? Vamos nessa. O coitado foi definhando aos poucos, né? É, coisa horrível, nossa. Mas foi muito emocionante ele indo pro trono, assim. Nossa, é. E o irmão ajudando, né? Ele assurde. Completamente louco, né, esse menino aí. Fica com cara de maluco quando vira ele. Você está usurrando o trono. Senhor dos sete regras! Senhor dos sete regras! Senhor dos sete regras! Senhor dos sete regras! Aí, nessa hora aí, ó. Tinha até resolvido tudo, hein? Tinha tanto potencial. Nossa! Prince Luscerus vai voar no norte, para Winterfell. Prince Luscerus vai voar no norte, para o fim de chuva. Nossa! É, uma pequena lagartixa. Hum! E o bichinho já estava com medo, assim. Não, mas insanidade mandar essa criança, um menino ali, gente. Não, nada do que não. Fazer um negócio desse. Nossa! Vamos ver essa abertura, primeira vez. Não é igual, né? Não. Não. Antes tinha aquele sanguinho escorrendo nos caminhos. Esse daí é um bordado, né? Legal. Muito artístico. Muito lindo. Patrulha é aquele pessoal que ficava na muralha, não era? Vai, ele é o filho da Reniva? Então, passou muito tempo, né? É, ué. Tá bem mais velho. Você está bem, não é? Eu preciso meus meninos aqui. Enquanto todos os meninos guardam contra os wildlings e o weather. As hightowers planam para usurpar o trono. Nossa, mas ficou muito... Se não passou muito tempo, ficou muito mal caracterizado. Porque ele tá com cabelão, tá completamente diferente de quando ele saiu de lá. Quanto tempo você acha que pode ter passado? Ah, no mínimo um ano. No mínimo. Pode ser. Acho que um ano é pouco, até. Eu acho que é pouco. Pra cá, pra cá. Pra cá. O que faz? White Walkers? A raven's arrived. Urgent news from Dragonstone. Puta no sabre. Vagor. We're going to King's Landing. Não é? Não é? E Luke vai ser vivo. Nossa, mas é cruel, né? Porque a rainha não tem tempo de nada. Não pode nem viver o luto. Não pode nada. Tem que... Agora. Será que ele vai voltar? O filho dele que ele acha que tá morto, que só fugiu com o namorado. Eles me dizem que você é o que levou o meu corpo fora do céu. Ex-marido da Raenerys. Eu acho que pode voltar. Eu estou emprudido a você. Alan. Fugiu com quem? O namorado, né? Com o namorado. Eles armaram o esquema pra parecer que ele foi morto. Só que na verdade ele fugiu. Rospou o cabelo e fugiu. E o pai ainda acha que ele tá vivo? Não, não. Ele tá morto e que foi a armação da Raenerys matar ele. Eu estou com medo. Não se. Eles seriam fãs que virem com o Vhagar proteger a cidade. Não os Drakens. Os ratos. Ela é aquela menina que ficava mexendo com a aranha. Agora que o filho dela é rei, ela é o que? Ex-rainha? Ou continua sendo rainha? Nós não podemos. De novo. Sim, Senhor Christ. Marys must learn the ways of the Lord if he is to rule one day. Up for you. Good morrow, my lords. The Stormlands should be ours after Prince Eamon's marriage pact to the Lady Floris Baratheon. I anticipate their sworn declaration. My brother is raising the strength of the West, a master of the Golden Tooth. But we... My nephew, Lord Ormond, musters his forces to sully forth from Oldtown. My letters to Rhaenyra. Has there been any answer? An apology for her dead son? Between that and their blockade of the Gullet, we must presume that the Princess has refused the offered terms. And that war is now inevitable. Is the heir to the throne bothering you, Thailand? No. No, 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 not in the least, Your Grace. Because I think he wants a ride. A pony ride. Wouldn't that be fun, Jaehaerys? Should the master of coin be your royal steed? He's a good one. He's a good one. Let's go. Let's go. Your Grace. There are important matters to discuss. Despite Sir Thailand's interruptions. Very well. Off you go, Jaehaerys. Good boy. Rhaenyra's blockade has placed King's Landing under strain. We must play the board before us. Se for to break o Seasnake's blockade, nós precisamos de bolster both the Lannister e Hightower Nabias. Nós temos a need for a new Master of Ships. Nós podemos oferecer o título para o jovem Lord Dalton Greyjoy. Aemond, o que é o seu negócio aqui? O King summoned me. Você não tem a seat at this council. Aemond é meu blood e o nosso besta. O King's Landing é through the Riverlands. Você deve estabelecer a tow-hold lá. O Aranhoi. O Riverlords vão either declarar para mim ou eles vão ver Rhaegar e Sunfire together. E nós podemos ver a blockade enquanto nós estamos at it. Rhaenyra também tem as dragons. Se nós lhes derrotar para mim, há não me chamar de volta. Nós devemos proceder cautelar. O Lord Tully vai ver meu banner ou ver o seu bairro. Você é o King, Your Grace. Você não devem deixar você at risk. E Rhaegar é necessário aqui para deter Rhaenyra de atacar em retribuição para a morte de seu filho. Você já demonstrou o seu poder, Your Grace. Nós devemos agora favor patience e restrição. I send Ravens by the hour. Many and more houses will declare for you in time. Good morning, Your Grace. Good morning, Lord Lars. I have come over here to have a word before... Fufu Kiri. Nossa, é mesmo, lembra. Esse é o que tem o fetiche com o pé, né? É? É mesmo. Esse nojento. I am satisfied. I have exposed all who betrayed our trust. Most of them. They no longer breathe our air. Nossa, ele também só resolve as coisas assim. Eu tenho escolhido o seu novo staff, personalmente. Eu tenho escolhido o seuwiązre. E eu tenho escolhido o seu apostle. Ixi, deve ser o menino, né? Dragão! 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 É, os restos do filho dela. Mas deve ser do menino, né? É, deve ser do dragão, mas se pedaçou tudo, não sei se o menino deve estar junto. Como a outra falou, que só caiu a ficha quando viu o corpo, então... O dragão também sim. Não há razão de ser nervoso. O nome é? Gerard, O Graça. Como que be o reino de seu King? Meu flock. Um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-um-umum-um-umum-umum-umum-umum-umum-umum-um-umum-umumum-umumum-umumum-umumum-umumumum. Vamos lá em um um caja de terraso. O Graça? Você precisa de suas coas para o fim do ano, não? Eu já fiz uma promessa para todos os homens que uma tivinha de alivestock seria necessária para sustentar os dragões por sua atividade maior e, se não, eventualmente lutas. Talvez, se pudessem apenas retornar a sua alivestade, ele veio todo esse caminho. Se você retornar uma alivestade, sua graça, você vai soon encontrar eles todos na frente do seu trono, esperando o mesmo. Eles não vão saber. O rei fala sua graça. Moleque zero experiência. Ele nunca quis ser rei, né? Então ele nem se preparou. Esse é o irmão daquele horroroso, não é? Aham, irmão mais velho. Os smiths são todos orgulhosos de suportar sua graça contra Rhaenyra. Coitado, a intenção dele até que está sendo boa, né? Nessa parte, mas... A nossa vitória depende dos esforços dos pequenos fãs. Obrigado, meu amor. Eu me pergunto, você tem um momento para um trabalho quieto? Não. Você controlou seu pai, mas sim, não é? Seria tem uma reputação de ser pliável. Eu estou consciente. Eu acho que, como nós encontramos nos sentimos dentro da Rharesbret, a guerra que você gostaria de ser viewado diferente. Como? O Hightower... O Hightower... O Hightower... O Hightower... O Hightower... ...o e o Hightower... Renewa, o Hightower... Renewa, o Hightower... ...took his eye e não foi nem punitido por... O que ele também fez, mas... O Hightower... ...e o aprecio... ... fuir de comeuhaus... E Aegon ainda me heeds, em privado, pelo menos. Mas se você desmaiar minha voz, ambos os garotos vão crescer com isso. Mas você deve aceitar que o caminho para a vitória agora é um de violência. Você... Quando a última vez nos conhecemos, há dois de vocês. Ok, ok. É aquela ex-amante dele. Aquela prostituta. E havia dois dele porque tinha ele e o irmão gêmeo. Você colocou Aegon no trono. Essa foi a conspiração da Hightower. Eu apenas profitei de saber os movimentos de Aegon. Mas você lhe entregou. Você teria voltado a casa, eventualmente, por dinheiro, e depois por respite. Você simplesmente levou o negócio. O negócio que acabou com a defesa da reina e o suicídio do seu filho. Você só me culpou porque os seus inimigos verdadeiros estão sem acesso. Eu possesso nada de valor para você, Daemon. Que o rei tinha sumido, lembra? O menino. E aí estava com ela. Sim. E nem era rei ainda, né? Era para ele virar rei. Mas a senhora fala a verdade. Ela não era agente da Hightower. O que é para você? É uma questão de honra. Foi a honra que você fez estandar e assistir as Hightower que usurpa o trono? Entendeu o irmão dele? Não. Só ele que é o guarda. O irmão não era. Eu sou desculpado por ele. É por isso que eu abandono o guarda do reino. E o meu irmão. E vim aqui. Eu não me importo. Vixe, então está cada um de um lado agora. Coitada, a menina ficou viúva antes de casar. Morto e estraçalhado de preferência. É o que diz os olhos dela aí. É, porque precisou dela ver a prova do filho morto, né? Para ela... Acordar para a vida, né? O negro falando de negócio, de estratégia. Quero o Reimundo. É aflição, né? Majestade na mãe. É aflição, né? Majestade na mãe. Jain Arryn... Jain Arryn... Has pledged her support... In exchange for a dragon to guard the veil. And... Lord Cregan Stark... Has promised... 2,000 men. A tribute. I told you bear a mislike for the Hightowers. F*** da Hightowers. F*** da Hightowers. F*** da Hightowers. Keep walking. Don't make trouble. Keep it. You ok? King's Landing, eh? Don't... Rise. The White Wyrm said you're one of Aegon's rat catchers. Você deve estar ocupado. Esse castelo positivamente crua com eles agora. Eu ouvi que o branco branco era morto. O seu cavalo me disse que você era um homem de batalha, lutando com os pés. Cães. Como profunda suas contas? Esse é meu amigo. Hoje ele vai ser teu amigo. Você vai encontrar e escravar o Prince Aemond Targaryen. Não é lá pra sentar. Ele tem um cabelo e um olho. Deve ser fácil de encontrar. Você deveria levar a van. E eu deveria voar com a vega. Não o castelo deveria levantar o banner de Rhaenyra. Meu irmão é hostigado à minha irmã e mãe. E eles dizem que uma guerra de dragões ainda não pode ser evitada. É inibitável. Rhaenyra é uma espada. Lá atrás ela trouxe Alicent em nosso web. Não é a culpa da sua mãe. É a culpa que você desencanta ele. porque depois de tudo ele ficou assim. Era um cara tão legal. Era um idiota. Isso me preocuparia, meu irmão, se os planos fossem considerados além dos olhos do seu reino e sua mão. O que? O que levou esse cachorro? Já vai sacanear o bicho. Cara, eu tava aqui pensando, velho. Tomara que ele não tenha nada a ver com isso. Eita, acho que ele vai aqui. Que fácil entrar ainda. Eita, acho que todo mundo tá bebaço ali, né? Ah, ninguém viu. Ai, que merda. Eu poderia ir embora aqui. E pegar o resto do que eu consigo. E não é o caminho de frente. Eu só não... Não é o meu caminho de frente. Não é aqui. Nós precisamos de seguir olhando. Eu te douce. Eu não deveria ser aqui. Você não ouve a princesa? Não é o reino. Não é o reino. Já vai contar para aquele que puxar a perna A son, a son, ele disse Over there Vamos pegar um dos meninos dela Ele se esqueceu do sem o olho Nossa Nossa, olha só Nossa, olha só Nossa, olha só Ela vai ter que falar, já pensou? Nossa, tadinha Eles se lixaram para o detalhe do olho mesmo Ela está dizendo o verdadeiro Hold him down Acorda na cabeça Ainda bem que não está mostrando Nossa Ai, que horrível Nossa, que horrível Nossa, o demo vai enlouquecer Quando soubesse Não tem ninguém, cadê a galera? Ah, pronto Resposta O que aconteceu? Eles mataram o garoto Meu Deus, que tristeza Tudo errado Tudo errado Tudo errado Tudo errado Tudo errado Não, tudo bem que pelo menos mataram o futuro herdeiro, né? Nossa Nossa Tudo bem Só complicou Com certeza Tipo assim O primeiro É o filho do rei Do atual rei, né? Não, o filho da Rhaenyra já não era para ter morrido lá É Nem esse agora Esse não era para ter morrido também Todo mundo matando Os inocentes Nossa senhora Quem não era para acontecer Quem não estava envolvido nos problemas Hoje Desculpa aí Eu sei que muita gente gosta do Damon Mas ele foi burro Gente, total Porque, pô Ele foi pedir para um Para qualquer um Um bandidinho Um burraço Um burraço Um burro mesmo Caramba, os dois, né? Não, e a única referência foi Cabelo prateado Que quase todo mundo aí tem É E sem um olho Mas sem um olho É, tinha que ter É, mas para esse povo aí, gente O cara não sabe nem nada Da conada, assim Mas, gente, sem um olho Dá para estar na cara, né? É, literalmente Pois é, está na cara Mas eu acho que eles só pegaram O filho por um filho Cabelo prateado É o filho do rei E pronto É, um menino Ai, gente Tadinho, bichinho E agora o rei vai ficar puto da vida Vai ser uma guerra Ele que vai começar a guerra Vai ser uma guerra feia Que loucura Não, velho Só treta Três de treta Lembra que teve um episódio Que os moleques brigaram É, foi quando tirou o olho do Quando arrancou o olho dele Foi o mais novo, né? Que arrancou Então, eu sempre fico nessa dúvida Eu não lembro se foi o mais novo Mas eu acho que deve ter sido Porque ele falou, ah Antes do menino morrer, né? Tira o seu olho aí É, deve ter sido Eu acho que foi mais novo É, acho que foi E a Alicente está aí Só transando com Com o dor de cotovelo É, com o meu passado O recalcado, é Mas ela falou uma coisa Que tem a ver, né? Se o Otto lá Ficar destratando ela Tipo, desmerecendo As coisas que ela fala Os moleques vão ter respeito Também por ela Eu acho que é meio isso Que ele quer, na verdade, né? É? Eu acho que é Porque aquele cara Dá o caráter de tudo, né? O Otto? É, porque ela ainda Ela não quer matar a Rhaenyra Ela quer, né? Pra preservar E o Otto, não Ele quer matar Rhaenyra desde sempre Mas, por outro lado O Abon estava ali Tramando coisinha Com o Cole E o Otto falou Ó, sem planinho aqui, não Sim, porque ele estava de fora, né? Tem que falar só na frente Do rei e dele mesmo Ah, entendi Que na verdade Ele está se lixando pro rei, né? Ele quer que ele fique sabendo de tudo Tipo assim, planinho aqui Sem a minha presença, não Exatamente Que eu quero saber Entendi Mas, no fundo, eles não querem a mesma coisa? O Otto e o Reimond Ou não? Eu acho que sim Eu acho que sim A princípio, sim, né? O Rear É Então, eles só não estão É É, entendi Eles querem a mesma coisa Só que o Otto quer Que ele esteja presente É O Otto quer Que Porque na cabeça dele O Otto é o rei Só que quem manda é ele, né? Que ele manipula ali Como sempre fez Com todos os outros reis Pra ele dar Olha, faz isso aqui Faz isso Você considera o Otto Bem ou mal? Mal, ó Com certeza, gente Vai Que dúvida Mas ele tem toda a pinta De ser bonzinho Só no início da primeira temporada A partir do momento Que ele fala Vai lá consolar o rei Já morre Nossa, foi horrível Ali eu já vi Que não prestava Que eu mando Ali sentindo Transar com Não, ali foi consolar, né? Primeiro pra ir aos pouquinhos Ganhando a confiança Isso E tal Não foi assim de cara Porque foi no dia Que a mulher morreu Então ali pra ir, né? Foi Uma mão amiga ali Um colo e tal Ali foi feio Foi feio É, na hora que ele falou Aquilo ali, uixi Véi A Rhaenyra quer o Aemond Mas agora o Daemon Dificultou isso Nossa senhora É Mas eu tava achando Que a Rhaenyra Que ia Querer ir lá Com as próprias mãos dela Eu acho que ela quer Só que ela é a rainha, né? Só que ela é a esposa Mas eu acho que Se ela quisesse Mesmo sendo a rainha Se ela quisesse A alegria Mas eu acho que A gente só não viu ainda Não teve tempo de ver isso Acho que ela quer fazer isso, não? É, só que eu acho que Ela sabe Que ela Não pode se expor desse jeito Porque eles querem que ela morra Mas ela não sabe Que o Daemon foi aí, sabe? Não Ela não sabe Ele foi na surdinha Foi Foi escondido E fez essa cagada aí Foi, nossa Quando ela souber Vai ficar louco Nossa Se o rei não tinha motivo ainda Pessoal pra ir atrás dela Agora tem Agora tem E ela vai ficar danada Porque soube que deu essa problema É Por causa do Daemon Ai, meu Deus Mas é foda, cara Porque o rei é um moleque É Bêbado Não tem inteligência emocional Pra fazer Não, ele nem se preparou Pra ser rei nunca na vida O Aemon é muito mais preparado Do que ele É, apesar da maldade Não sei o que lá Não sei o que lá Filosofia e tal, tal, tal Ele tem muito mais cabeça Do que o outro O outro só ficava na gandaia E nós vimos a muralha, hein? Eu não esperava Quer dizer Se bem que eu esperava Que fosse mostrar Alguma coisa lá Porque ele tinha ido O filho da Varnir Tinha ido lá Mas falou da muralha O inverno tá chegando Tem um perigo aqui Não esperava que falasse Dessas coisas ainda Não sei Mas enfim Legal, achei massa ter falado Beleza? Algo mais? Não Se a gente perdeu Hã? Acho que é só isso Se a gente perdeu Alguma coisa Coloca aí pra gente Nenhum de vocês Leu o livro, né? Não Então nós não lemos os livros Nós não sabemos De nada da história Mas a gente agradece Qualquer dica Qualquer coisa útil Que a gente tenha perdido aqui Somos muito gratos Valeu Até a próxima